Se eu morrer, você me ligou pra mim Agora quero ver se você for levar atrás de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Se eu morrer, você me ligou pra mim Agora quero ver se você for levar atrás de mim Eu não vou ligar pra confusão Que vou pular pra perimentar Você não me solta em minha cara Me desigou, meu irmão e me expir Atenção, com o irmão Me desigou, você me pede pra mim te esquecer Agora quero ver se você for levar atrás de mim Você fica bem, menina, vou dar pra você Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Você sabe que eu sou tudo assim Me desigou, me desigou, me desigou Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Você sabe que eu sou tudo assim Me desigou, me desigou, me desigou Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Eu quero ver você com a entrada de mim Ah, ao vivo, é show! E vamos ter duas horas, o que eu e o Zé Pouro tempo a de ouro e o Zé É show, é show, é show, é show 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 Meu coração é um perigo, só ia rir de toda a relação Mas o destino não tomou comigo, não se você for meu coração Meu coração é um perigo, só ia rir de toda a relação Mas o destino não tomou comigo, não se você for meu coração Meu coração é um perigo, só ia rir de toda a relação Meu coração é um perigo, só ia rir de toda a relação Meu coração é um perigo, só ia rir de toda a relação Meu coração, a menina que tá aqui Só ia rir de toda a ação Mas o destino contou com mim Pois de você, o meu coração Meu coração, a menina que tá aqui Só ia rir de toda a ação Mas o destino contou com mim Pois de você, o meu coração A seguir, o meu coração Me apaixonei, me apaixonei A seguir, o meu coração Me apaixonei, me apaixonei Hoje eu não tenho dúvidas Se tu me amas, eu te amo Não vou ter dúvidas Se tu me amas, eu te amo A seguir, o meu coração Me apaixonei, me apaixonei A seguir, o meu coração Me apaixonei, me apaixonei Eu te amo Eu te amo, tá vivo Ui, Delícia Vai, eu Pois eu não tô fazendo, viu E vamos, chegando com mais uma Temer, você tem a galera Forração, tecla de mono Sim, vai assim, galera Maravilha É, tá dançado Ui Isso, agora o balanço Sou calaço, parada Chegou, derrubando tudo Mas eu sou a casa Que lhe sigam pra brincar Meu bem jamais me confio Eu deixo os caras delinando E eu sinto, meus segredos Fala em mim, eu quero amar Tenho um segredo Pra ser doce e assim Quando eu era pequena Mãe, eu ganhei Enxuga meu botinho Depois da sopaquinho Mamãe, diga, não Eu sou a açúcar em mim Mamãe, sou a açúcar em mim Mamãe, sou o açúcar em mim Mamãe, sou o açúcar em mim Por isso eu sou doce e assim Mamãe, sou o açúcar em mim Mamãe, sou o açúcar em mim Mamãe, sou o açúcar em mim Por isso eu sou doce e assim Uma delícia É, eu爽 Mister E isso, agora o balanço Solta-la, solta-la, chego derrubando tudo Eu sou a gata de lhe briga pra ficar Eu beijo na minha turma, deixo os caras, eu rindo Eu tô tendo um segredo, o homem que eu quero amar Eu tenho um segredo, mas eu não sei assim O poder é que eu quero, o poder é que eu não sei assim O poder é que eu quero, levou só um pouquinho Mamãezinha, não! Mamãe, passou o açúcar em mim Mamãe, passou o açúcar em mim Mamãe, passou o açúcar nas gostosas aqui, ó Mãe, dá um pouquinho assim Mamãe, passou o açúcar em mim Mamãe, passou o açúcar em mim Mamãe, passou o açúcar em mim O poder é que eu sou a gata de lhe briga Mamãe, passou o açúcar em mim Mamãe, passando o açúcar em mim Mamãe, passou o açúcar em mim